Que eu só vivo por te ouvir E eu só queria te ouvir Mais uma vez Que eu só vivo por te ouvir E eu só queria te ouvir Mais uma vez Que eu só vivo por te ouvir E eu só queria te ouvir Mais uma vez Diga vida Diga vida Que a alegria é ouvir Você cantar Diga vida Diga vida Que as marcas de um talento Não podem se apagar Não podem se apagar Só um mal pode sentir O sofrimento De um talento 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 Obrigada.